Olá pessoal, vamos direto ao ponto. Entra no site da CBJJ, acessa o link ali cadastro de atletas, como se cadastrar. Clica lá, ele vai entrar numa telinha, você vai clicar no primeiro botão que aparecer que é cadastro online. Clicou no cadastro online, ele vai para a tela de login, só que você vai ter que fazer um novo cadastro. Clica lá embaixo, não tem o cadastro. Clicou no não tem o cadastro, ele abre uma telinha, você clica em cadastre-se aqui. Daí você vai ter que preencher todos os seus dados agora. Primeiro nome, nome do meio, último nome, data de nascimento, sexo, e-mail, você vai preencher tudo. E assim que você preencher tudo, lá embaixo vai ter um botão enviar. E assim você enviar, ele vai fazer o seu cadastro. cadastro. E automaticamente vai chegar um e-mail para você, após esse cadastro. Vou terminar aqui. Aqui tem os termos de uso, você pode ler. Mas ninguém lê isso, só aceita e vai. Beleza, chegou aqui, você fez o cadastro, mas você ainda não solicitou a carteirinha. Ali aparecem os campeonatos, o lado esquerdo e o seu cadastro, que está seu nome, academia e carteira sem cadastro. Você ainda não tem cadastro, você ainda não tem carteirinha. Você vai clicar ali, clica aqui para solicitar sua carteira. Você clica e quando você clicar vai aparecer todos os seus dados que você digitou. Olha o e-mail que eu falei, vou dar uma mostrada no e-mail. Esse e-mail que chegou, é o e-mail que assim que você termina o cadastro, ele te manda um e-mail com seu usuário e senha, para você não esquecer. Então, clicou ali, não tem carteira. Ele vai mostrar todos os seus dados. Se tiver alguma coisa que mudou, você corrige. Clique em enviar, beleza. E confirma ali e enviar de novo. Ele vai fazer a solicitação da sua carteirinha. Então, ele iniciou o processo de solicitação da carteirinha. Agora, aí estão os seus dados, seu status está pendente. Você solicitou a carteirinha, mas tem pendência ainda. Qual que é a pendência? São os documentos. Olha lá, status documentos pendentes. Você tem que enviar os documentos. Quais são esses documentos? Está ali, envio de documentos. Você tem que enviar a ficha de cadastro e você não precisa preencher a ficha. Ela já está preenchida para você. Você clica no link ali, clique aqui para fazer o download do modelo. E nessa tela está explicando tudo também. É só vocês perderem um tempinho para ler. Clicou ali, você vai fazer o download da sua ficha, onde está todos os seus dados preenchidos. Você vai pegar essa ficha, vai imprimir, vai assinar e colocar a data e vai pedir para o seu professor assinar e colocar a data. Lembrando que o seu professor precisa ter registro na CBJJ. Se ele não tiver, ele pode pedir para um amigo que tenha registro, registrar você como atleta dele. Enfim, tem outros meios. Daí, você vai começar a subir. Vai subir a ficha de cadastro assinada, vai subir uma foto, uma foto 3x4 e ali tem as explicações de como deve ser a foto, centralizada, fundo branco. Vai subir o seu RG. Você pode subir uma foto só com a frente e verso de uma vez, ou subir a frente numa foto, a verso no outro. Tem ali as explicações também. E o atestado médico. No Brasil, você precisa fazer um atestado médico, tira uma foto do atestado, sobe ali também. Processo normal de upload de qualquer arquivo na internet. Clique em enviar. Assim que você clicar em enviar, ele vai liberar esse abapagamento. Só que vai estar como status documento pendente. Só que na verdade, aí vai mudar o status para documento sem aprovação. E assim que você enviar, vai chegar outro e-mail para você, fazer com todo o passo a passo para fazer a carteirinha. Todo o passo a passo eletrônico, para você não esquecer. Mas eu estou explicando tudo isso que está escrito nesse e-mail, eu estou explicando nesse vídeo. Inclusive, ele envia a ficha para você para o e-mail, se por acaso você está fazendo, caiu internet, enfim. Aí, se você entrar de novo no link, que até aparece no e-mail, ele vai pedir para você entrar no sistema. Você coloca o seu usuário e senha que chegou no e-mail anterior. Vai cair naquela tela que você tem pendência ainda, né? A sua ficha para enviar os documentos. Se você for no início, vai estar lá. Carteirinha, sem cadastro, que você ainda não conclui o seu cadastro. Só que agora já existe uma solicitação de cadastro e os documentos estão pendentes. Você clica no amarelinho para solucionar suas pendências e está lá que você tem que enviar seus documentos. Você não precisa enviar tudo de uma vez, pode enviar a ficha um dia, aguardar para enviar o atestado médico outro dia. Agora eu vou logar na minha conta, que na minha conta já tem o meu cadastro, só falta eu pagar. Olha lá, o meu status está expirada. Tipo, acabou do ano passado, eu ainda não renovei, só que eu já mandei os documentos, já fiz tudo, só falta eu pagar. Está lá o status, pagamento pendente. Clique aqui para resolver suas pendências. O processo é o mesmo. Eu clico e aparece a aba pagamento para mim. Todas as outras coisas estão ok no meu, eu preciso pagar. Eu clico em efetuar pagamento. No caso aqui, como eu não estou no Brasil, eles só aceitam cartão, mas no Brasil aceita Paypal, boleto. Então está lá, quando eu efetuei pagamento ele já me deu todas as confirmações dos meus dados. E status, carteirinha válida. Status, ali falta imprimir só que eles vão mandar a carteirinha para mim. O meu pagamento, carteirinha agora está como válida e finalizado o meu processo. Meu cadastro está finalizado, ou seja, está tudo verdinho. Vocês têm que fazer até ficar como ficou o meu aí, tudo verdinho. Ou seja, o processo é bem simples para vocês criarem a carteirinha de vocês. Não tem segredo. Então, pessoal, não deixa para depois. Se você já está aí na faixa branca, mas, pô, eu gostei de jiu-jitsu mesmo, já faz a sua carteirinha. Mesmo que você pare depois, já vai ter o seu cadastro iniciado. E se você é a faixa azul, você tem a obrigação de registrar a sua faixa. Se você é a faixa roxa para frente, nem preciso falar, né? Se você é a faixa preta, eu nem sei porque você ainda não tem esse registro. É a principal entidade de jiu-jitsu do mundo e do Brasil. Você precisa ter o cadastro lá. Se você não quiser fazer o cadastro na CBJJ, que é a entidade mais organizada, faça em alguma outra. Mas esse vídeo eu estou explicando como fazer na CBJJ. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Compartilhem esse vídeo para o seu amigo que treina jiu-jitsu, que quer registrar a faixa, ou que está com dificuldade para registrar. Compartilhe aí. Manda um curtir que me ajuda bastante. Compartilha no Facebook, Instagram, enfim. Beleza? Valeu, pessoal. Fiquem em paz. Os...